Gente, acabei de chegar. Olhe na casa de quem eu cheguei. Gente, olha pra esta mesa. Olha os guardanapos. Olha, gente, um molhinho, um molhinho. Ave Maria, que cabra. Olha, ramezinha com suquinho na garrafa. Olha os detalhes. Olha, isso aqui é do Criações em Família? É, é. Vai, Criações em Família. Olha, Mariú, que tá aqui embelezando. Olha pra isso. Antes que a gente caia matando em tudo. Olha o vaso de florzinha bombocado. Gente do céu. Olha, hoje vai ter até lareira aqui pra aquecer a gente durante o almoço. Oi, vida. Tchauzinho com o povo. Ganhei presente de Lia e Vi para a Margarete. Ó. Não sei se eu mostro agora, não sei se eu mostro depois. Ela mostra agora, gente? Sim. Isso, Verô. Dá um incentivo. Não vai falar do seu canal, Verô? Vai propagando. Toda hora que eu gravo ela, ela fala e segue no canal, gente. Gente, se inscrevam no meu canal. O link vai estar no box de informações. Ainda bem que esse alguém fui eu. Gente, a pulseira de Pandora. É Pandora, né? Essa não é, né? Ah, não. A de Pandora de petagma. Vamos falar a verdade. Mas eu, olha... Mas é tipo Pandora. Gente, tem coroa de rainha. Tem. Essa eu escolhi porque tinha coroa de rainha. Não vou negar, não. A primeira coisa que eu falei pra Virgínia, eu falei, tem coroa de rainha, tem que ser essa. Ainda mais agora que certas pessoas não tomam banho lá e tu não vai tirar a vida, né, Mara? Que isso, Verônica? Faz suas contas. Maldão, tá aí que vocês não estão sabendo. Eu avisei no meu bom dia que eu não ia tomar banho. Mas, gente, eu saio de Salvador, vim pra São Paulo na maior crise hídrica de todos os tempos. E eu tenho que tomar um banho antes de dormir, senão eu não consigo dormir. Vocês acham que eu ia tomar dois banhos em São Paulo? Não. Nunca faria isso. Eu sou uma pessoa totalmente consciente dos meus defeitos. Pessoa consciente que vem da Bahia, tá vendo? Então, não tomei banho de manhã pra não gastar a cota de vocês. Combinando com minha coroa. Com a carruagem, gente. Fala sério. Fala sério. Vocês combinaram, né? Gente, olha o saquinho. Vou logo avisando que essa vai ser a primeira parte do meu vlog. Vai ter muito mais coisa aí depois. Terão muitos vlogs. É, pra vocês não acharem. Eu que tinha que filmar e vocês ficarem aqui do lado. Fica quietinha, né? Ai, não! Ai, não! Eu vou mostrar que elas vão ficar com muita impédia. Ai, que linda! Olha só, que linda! E de bota, meu bem! De bota? Gente, que linda! De bota, meu! Linda, gente! Vira, 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 vira. Chega a minha emocionzinha agora. Não. Mas ela tá uma oxifera, tá? Não, é, eu sei. Não é ela em si, tá? Não é ela no normal. É, ela tira a missu. Ela tira a missu. É, tem um vídeo perfeito. Olha a plaquinha. Linda! Ai, meu Deus do céu, meu coração. Ela tá uma oxifera. São muitas emoções. Coraçãozinho com as mãos. Gente, que lindo! Põe no seu colo, vira a câmera pra ver direitinho. Ó, que lindo! E de bota, por quê, né? Eu não posso estragar a minha maquiagem. Não, porque são muitos vlogs pela frente. Gente, olha. Olha o brinco. Ai, foi mais linda. Eu tô aqui já pensando que eu vou botar linda. Que lindo vestidinho, né? Lindo, lindo. Mano, ela é toda linda, minha pepinha. Amei. Pronto, agora a gente vai saber das novidades. Comer, encher barriga, engordar. Não sei se eu vou aparecer. Gente, mostra o seu gatinho. Peraí, não sei se eu vou aparecer daqui pra frente nas amostragens, porque provavelmente eu não vou caber dentro daqui, porque eu vou comer muito. Vem, tchau. Oi, gente. Hoje eu estou na casa de Lia Agio. E Virgínia Agio. Vou mostrar pra vocês a fofura que é a casa dela. Aqui é a entradinha. Olha a fofa. Olha a fofa. Eee, bebê! E a gente vai entrar. Aqui é a sala onde elas gravam o aniversário. E vou mostrar pra vocês. A gente acabou de almoçar. A mesa ainda está sendo arrumada. Aqui, gente, tem lá ela. Está quentinho. Aqui, garrafinhas com suco. Cestinhos da Marion. Olhem, o caixotinho de madeira. E aí, a gente vai mostrando a fofura. Esse armário, olha. Olha o fundo do armário que fofo. Então, aqui a sala está um pouquinho bagunçada, porque ela está recebendo umas visitas que adoram bagunçar. Mas a gente foi recebida, sim, com essa máquina maravilhosa. E docinhos maravilhosos que a gente se empanturrou. Olha. Cestinhos de maçã. Agora vamos ver os detalhezinhos. Isso aqui é arte da Virgínia. Gente, vocês não têm noção como isso aqui é lindo. É que Virgínia, ela é toda reservada e privativa. Não fica mostrando as coisas que ela faz. Mas olha que quadro maravilhoso. Esse aqui, ó. Que fofo. Aí tem esse. Eu vou pedir a Lia pra ela deixar no testamento dela essa mesinha de canto pra mim. Eu vou buscar quando ela morrer. Esse sofazinho que ela fez de uma cabeceira. De uma cama, não foi, Lia? Foi. E mais quadro da Virgínia. Olha que lindo, gente. É muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Vou mostrar aqui o escritório delas. Esse armário lindo. Olha, eu posso mostrar se é o escritório do computador? Aqui. Olha que fofura. Cheia de plaquinhas. Sim, se você não sabe de quem eu estou falando. Ela é a Lia Ágil das pepas e das placas. Olhem. Olhem quanto a placa linda. Olhem a foto das duas aqui. Que lindas. E aqui, ó. Ela abre essa porta. E é o escritório delas. Vocês ficam vendo isso lá no Pinterest? Ó. E ela tem aqui o computador. Tá vendo? Aí fecha. Fechou. Pronto. Olha pra esse tapete, gente. Quem fez esse tapete? Esse foi o meu outro irmão, a Cristina. Gente, olha que lindo. Que lindo. E aqui. Quer sair, né amor? Nas coisinhas. Miau. Ela é toda oferecida, né? Ela é. Mó barata. Olhem. Isso aqui. Que lindo. Com latinhas. Isso era uma porta, né? É. Duas. Virgínia que deve ter emendado elas duas. Certeza. É, gente. Porque aqui é Virgínia que faz o trabalho duro. Lia só pinta. Olha a gaveta. Olha. Isso aqui é a prateleira dos porquitos. Agora eu vou... Ó as duas. Ó as duas. Essas duas aqui são as donas da casa. Virgínia, dê tchauzinho. Tchau. Lia, dê tchauzinho. Agora a gente já vai direto pro quarto delas. Tchan, 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 tchan. De relancear a cozinha que eu vou mostrar depois. Aqui a gente tem... Vamos acender a luz. A luz acende no banheiro. Fátima, acende a luz aí, por favor. Acende. E tem aqui este... Esta porta que elas fizeram. Olha que linda, ó. É especial. Olha que maravilhoso. E aqui é o quarto de Lia. Se não mudaram, é o quarto de Lia. É. Tá. Aí elas têm um pallet com um forro de patchwork. Olha que lindo. Não, babem, babem, babem. Só tem lindeza nessa casa. Olha pra essas almofadas. Ai, socorro. Enganchei na coxa. Gente, olha a parede. Se Lia for vender todas essas plaquinhas que ela tem na casa dela, ela vai ficar rica rapidão. Porque tem muita placa. O passarinho. Vou consertar que tá torto. Parem de ficar conversando aí que tá atrapalhando a minha gravação. Olha, tem placa até do lado do guarda-roupa, gente. Então, aqui... Essas aí não são pevas, são tildas. Que eu vim da Regina Preta. Ah, tá. São tildas. Aqui pra mim é tudo igual. Gente, olha pra isso. Eu aposto que vocês estão dizendo... Gente, fala sério. Eu quero fazer tudo isso na minha casa. Por quê? Eu fico aqui olhando. E se eu pudesse, eu ia fazer tudo isso na minha casa. Claro que no dia que eu conseguir convencer essas duas a irem passear lá, eu vou usar e abusar pra elas fazerem um monte de coisinhas assim. Vamos continuar. A cabeceira da cama. Olha, gente. Lia deve ter... Quantos anos tu tem, Lia? Pode contar? Quais? Quantos anos tu tem? Ela botou quatro dedos, 40. Mas ela tem bonequinhas na cabeceira da cama. Olha. A criança. Como assim? Olha. Sabe o que é isso? Um carretel. Ó. Toda hora eu engancho aqui, ó. Ó a minha bota. Ele tá me acompanhando, gente. Ele é o meu iluminador. Olha que fofo. Hein, bebê? Fofa. Pronto. Vamos olhar o que é que tem aqui em cima da mesinha de Lia. Um porta-óculos de porquinho. Vamos curiar. Comprimidos. Ninguém te contratou pra mostrar dentro das caras. Calada. Se não mostrar as intimidades, não tem graça. Olha que ela ganhou da Divitai. Vamos ver o que ela lê. Bruna. A busca do caráter. Gente, olha este. Abajur. De xícara. Ah. Vamos ver o creme que Lia usa. Hidratante corporal vanilá. Vamos ver o que é mais que ela usa. Isso aqui é o que? Refresh more. Não sei o que. Não sei o que. De rosto. E aqui água de lindóia pra ela beber. Vamos ver se a cama dela é deliciosa. Ai. Gente. Pronto. Acabou o vlog. Vou descansar um pouquinho que eu tô exausta. Mentira. Vou mostrar o quarto de Virgínia. Todo mundo me olhando. Vou logo avisando que não vai ter corte. Que vlog não tem corte. Olha como eu tô gata. Virgínia por tradição. Vem cá que a gente tirou uma foto da outra vez aqui. Vamos tirar igual. A gente tirou junto? Não tiramos uma foto bem aqui nesse lugar? Eu não lembro. Tiramos. Minha memória não é boa. Pronto. Aqui é o quarto de Virgínia. O puxador dela é de flor. Um somzinho. Olha esse criado que fofo. Olha. Pra não sujar a parede. Não é Virgínia esse negócio? Porque eu encosto muito. Muito legal. Tá faltando plaquinhas nessa parede. Será que eu não sou muito assim? É coisa assim, ó. Vamos curiar o que é que Virgínia usa. Ela usa creme nutre reparador para pés ressecados. Isso aqui é maravilhoso, hein, Virgínia? Você ganhou isso de Fernanda Reale? Não, esse foi da minha mãe. Ah, porque Fernanda Reale me deu. Eu também uso leite de rosas, adoro. Olha, ela vai ficar a cara da Xuxa Cicatricuri. Não é isso que ela faz propaganda? Não, acho que não. É? A Xuxa faz propaganda na Cicatricuri. Faz? Faz. Mas não foi por isso não, isso faz tempo. Olha, que linda essa capa. Essa foi a Marta Gulo que fez a capa. É de presente do André. Isso aqui era um monitor antigo? Era um monitor. Gente, olha que perfeito isso. Ela tem bonequinha também. Vocês estão ouvindo a feira que está tendo ali no corredor, né? O povo não presta atenção. Virgínia é mais lightzinha. Olha, esse quadrinho. Esse foi a Leandre que fez para mim, de botão. De botão, lindo. E os quadrinhos foi a Anabete que me amei. A Anabete é de Salvador, né? É. Sou vizinha. Oi, Anabete. Anabete, assiste meu vídeo e fica minha amiga. Ela é minha amiga, tá? Você não vai roubar a minha amiga, porque ela é minha amiga. Manda beijinho para ela que eu vou mandar ela assistir. Anabete, te amo. No meu vídeo fazendo declaração de amor para os outros. Vai ficar com a destaca não. Bora, bora. Agora vamos para a cozinha. O banheiro. Ah, é. Olha, para avisar, esse piso aqui, vocês estão vendo? Foi colocado pelas duas... Gente, olha os recortes. Vou mostrar. Você está muito perto, não? Olha os recortes perfeitos. Olha para essa porta de armário com tecido. Não vou mostrar ele não, porque está arrancando um pedaço. Só aqui. Com o puxador. Oi, gente. Mudou placa. Splish splash. Take a bet. Enjoy não sei o que lá. Esse espelho, ou esse banheiro, ele foi pintado com tinta Epox. Já tem mais... Quase dois anos. Mais de dois anos. Está perfeito. Vou deixar o link aí embaixo, onde Lia e Virginia, elas contam toda a reforma que elas fizeram no banheiro. Olha, gente, isso era uma gaveta ali, apostou isso outro dia. Ela fez esse negócio na frente e encheu de florzinha. Papel higiênico, livro para ler. Vamos ver? Como pregar um botão legal. Ela usa granado, laução hidratante corporal. Olha, gente, que chique. Tem cada cristal da peça. Que... Olha. Coberto. Não. Olha essa garrafinha. Vamos ver os perfumes das meninas. Florata. Pérolas de Alcolônia. E até o negócio delas, ó. De corujinha combinante. E agora vamos... Tchan, tchan, tchan. Para a cozinha direto da casa de liagem. Olhem. Babem, babem, babem. Olha pra isso. Olha que lindeza. Olha essas casinhas. Galinhas. Bandejinhas. Fala sério, gente. Olha. Aqui os pratos que a gente acabou de almoçar. O fogão. Olha a placa. Olha. Olha pra isso. Esse armário. Olha esse quadro feito com latinhas de atum. Uma bandeja. Aí aqui... Ah! E eu ia esquecendo de mostrar esta parede. Olhem só que parede maravilhosa, gente. E aqui a gente sai. Não vou mostrar lá fora, não. Tá? Só vou dar uma geralzinha. Tem uma área aqui. Muito bacana, ó. Ninguém nunca viu isso aqui da casa de liagem. É inédito. Com exclusividade para meu canal. Ó. Ali a gente desce, gente. Tem um quintalzinho ali maravilhoso. Cheio de plantas. Ela tem até agora limão siciliano. Aí, ó. Essa parede ficou. Tá vendo? Isso aqui era um estrado, ó. Um estrado que ela colocou aqui. Encheu de negócio. Aí ali tem uma lavanderia. Aqui tem um quartinho de mantimentos. E pronto. E agora a gente vai ver o ateliê. Gente, estamos aqui no ateliê da Pepa. Olha. Pra quem não acompanha elas, eu vou deixar o link aí embaixo do blog e do canal delas. Mas saibam que isso aqui é a porta de uma garagem que elas revestiram com... É contact? É contact. Com contact preto. Pô, gastaram uma grana de contact. E olha o que fizeram. Olha, gente. Que lindo. Aí tem um porta-revista super estiloso. Que lindo esse porta-revista. Este sofá lindo. Olhem. Essa estante aqui, antigamente, elas só guardavam revistas. E agora elas colocaram tudo em potes transparentes. Linhas, botões, fofurices. Não. Olha a porta atrás. Uma escadinha. Olha pra isso. Coisa mais linda. Gente, aqui é a mesa onde elas trabalham. Este armário que eu me ofereci para customizar. Está lindo. Está lindo. Está lindo. Não. Obrigada. Olha pra essa. Aqui, gente, era a caixa de luz. Olha. Continua sendo. É, continua sendo, mas agora com moldura. Estou lindo. Babem, babem, babem. Fiquem pensando. Ai, quero tanto ter uma ateliê assim. E gastando um pouco, hein? E essa cerquinha aqui, ó, escondendo o hidrômetro ali da água. Você viu? Olha a mesa. Ah, cerquinha. Ah, aqui, ó. O negócio de água. Elas fizeram uma cerquinha linda. Olha onde fica a luz. De três. Gente, olha a estante. O busto. Olha a televisãozinha. Aqui tem até balcão. Onde ela guarda a linha. Um balcão cheio de... Ai. Fica aí. Não cai não. Não é próximo. Essa conserva de morango. Ficou lindo. Ficou legal, né? Olha, ela ganhou um monte de moranguinho de crochê. Olha que lindo. E ela fez esse pote. Olha. Olha. Se você está apaixonada por este ateliê, acesse, por favor, Lujinha do Tacho, ponto de vitae, ponto com, ponto BR. E lá tem pepas e plaquinhas lindas. Vamos olhar as intimidades do ateliê. É, envelopes personalizados. Estilete, caneta. Não, gente. Fala sério. Olha. Olha, pra isso que eu vi no Pinterest e sempre quis fazer pra mim. Nunca fiz. Lia fez. Vamos olhar o que é que tem na cestinha. Tem papel. Tem carimbo. Esse carimbo vai nas coisas que a gente compra. Tem isso. Vamos olhar aqui atrás o que é que tem. Tem um lixinho. Um banquinho fofo. Um armário. Olha essa cômoda. Linda. Olha, olha, olha. Ó, gente. Isso aqui fui eu que dei de presente. Não foi? Foi. Aí tá um monte de presentinho que eu ganhei. Pronto. Agora a gente vai se despedir todo mundo. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Todo mundo lá atrás. Lá atrás. Vamos lá. Rápida. Aí, beijinha. Tá? Pronto, gente. Direto da casa de Livre de Nágio. O ateliê mais cobiçado do Brasil. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.